Elas por Elas é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida em 1982 com um total de 173 capítulos. Neste vídeo, veremos como está grande parte do elenco, incluindo os artistas já falecidos. Este é o canal Retrostalgic. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Você pode se inscrever para receber mais conteúdos como este. Vamos ao vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.